Você já se perguntou como seria se reencontrar com alguém que você ama depois de muito tempo? E se esse alguém fosse sua filha, que você não vê há quase 10 anos? Essa é a história que você verá hoje, de um pai que teve a chance de reencontrar sua filha, mas descobriu que ela buscava apenas a herança da avó. Seguida da história de um homem, que após 8 anos sendo renegado por sua família, recebe uma ligação inesperada. Eu, com 46 anos, me divorciei da minha esposa há 8 anos, e minha filha de 20 anos cortou todo o contato comigo, escolhendo o lado da mãe sem sequer perguntar como eu me sentia. Embora meu divórcio tenha acontecido quase uma década atrás, levei muito tempo para aceitar como as coisas aconteceram e fazer as pazes com minha vida. E isso ocorreu em parte porque minha ex-mulher tentou destruir completamente minha reputação, mas principalmente porque eu realmente amava minha filha, e ser totalmente excluído da vida dela foi mais difícil do que qualquer coisa, já que ela era adulta na época. Não havia como eu estar na vida dela, a menos que ela quisesse. E ela parecia certa em sua decisão de escolher a mãe em vez de mim. Não tenho mais ninguém na família, exceto minha mãe, que tinha Alzheimer. Então, toda essa situação foi definitivamente uma das piores coisas que já aconteceram comigo. Tentei entrar em contato com minha filha várias vezes após o divórcio, mas ela estava decidida a ficar ao lado da mãe, e nem tentou ouvir o meu lado da história. Em determinado momento, minha ex-mulher entrou em contato comigo e me processou por assédio. Se eu não deixasse minha filha em paz, as coisas ficariam ruins para mim, e eu parei de entrar em contato com ela. Passei os últimos oito anos cuidando da minha mãe e focando na minha carreira. Tive alguns relacionamentos casuais aqui e ali, mas sinto que não consigo confiar totalmente em outra pessoa depois do meu divórcio. Enfim, essa tem sido minha vida por quase uma década. Desculpe se pareço pessimista. A razão pela qual estou escrevendo este post é porque minha filha recentemente entrou em contato comigo. Depois de todo esse tempo, fiquei radiante e pensei que ela finalmente tinha voltado à razão e entendido que o divórcio não foi só minha culpa. Foi reconfortante, especialmente porque minha mãe faleceu recentemente, e eu estava lidando com esse luto sozinho, desejando algum conforto e família. Minha filha entrou em contato alguns meses após a morte da minha mãe. Recebi uma ligação de um número que não reconheci e atendi para ouvir a voz de uma mulher do outro lado. Eu não sabia que era minha filha e nem reconheci sua voz, pois havia passado tanto tempo desde que conversamos. Fiquei bastante chocado quando ela se apresentou. Ela disse que viu no Facebook que sua avó havia falecido e queria saber como eu estava. Fiquei surpreso. Nem sabia que ela acompanhava minha vida online e achei isso gentil da parte dela. Agradeci por ela ter ligado e disse que estava indo bem, e também disse que sentia falta dela. Conversamos um pouco, e ela sugeriu que, se eu quisesse nos encontrar e conversar pessoalmente em vez de pelo telefone, ela gostaria. Fiquei extremamente feliz e concordei imediatamente. Marcamos de nos encontrar em minha casa durante o fim de semana. Estava realmente empolgado em revê-la após todos esses anos, então estou escrevendo este post para compartilhar minha empolgação com quem estiver lendo. Espero que possamos reconstruir nosso relacionamento, ou pelo menos, nos conhecer melhor. A atualização Minha filha veio para jantar comigo porque eu queria cozinhar para ela. Fiquei nervoso e animado quando abri a porta pela primeira vez. Eu realmente não a reconheci, pois havia se passado quase uma década desde que a vi pela última vez, e ela era apenas uma menina na época. Começamos a conversar e, embora tenha sido um pouco estranho no início, acho que ambos nos abrimos depois de um tempo. Ela me contou sobre sua vida e o que fazia no trabalho, e eu falei sobre minha vida depois do jantar. Finalmente, abordamos o elefante na sala. Perguntei por que ela nunca se incomodou em ouvir o meu lado da história durante o divórcio e escolheu automaticamente o lado da mãe. Eu admiti que sua mãe era mais presente como mãe porque ficava em casa, enquanto eu trabalhava na construção e tinha longas jornadas de trabalho, mas sempre fazia o possível para passar o máximo de tempo possível com ela. Minha filha então disse que lamentava como as coisas aconteceram e que era jovem demais para pensar nas coisas, e foi manipulada pela forma como sua mãe apresentava as coisas. Basicamente, minha ex-mulher me retratou como o grande vilão que não se importava com ninguém além de si mesmo. E como ela nunca ouviu o meu lado da história, nunca questionou o que quer que a mãe dissesse. Conversamos um pouco mais sobre isso, e as coisas estavam indo bem até que ela finalmente revelou por que estava lá. Já tínhamos conversado por horas naquele ponto. Quando perguntei por que ela entrou em contato comigo após todos esses anos, ela parecia um pouco desconfortável, e eu disse que ela podia ser honesta comigo. Bem, então ela disse que realmente estava acompanhando minha vida pelo Facebook. E quando descobriu que a avó havia morrido, pensou que advogados entrariam em contato com ela sobre a herança. E quando isso não aconteceu, ela achou que deveria entrar em contato comigo pessoalmente. Ela disse que queria me dar algum tempo e espaço para lidar com o luto, mas que recentemente ficou noiva e poderia realmente usar algum dinheiro para ajudar nos gastos do casamento. Foi como levar um soco no estômago. Honestamente, pensei que, depois de todos esses anos, minhas preces haviam sido atendidas e eu poderia ter uma família novamente. Mas parece que ela nunca se importou comigo desde o início. E tudo isso era apenas uma maneira de conseguir sua herança. A coisa mais engraçada é que nem é a herança dela legalmente. E se ela não tivesse sido uma filha terrível para mim, com certeza ficaria com a maior parte, se não toda a herança da minha mãe. Eu não ligo para dinheiro. Nunca liguei, sinceramente. Vivo em minha própria casa, não tenho robes caros, e compro minhas roupas na Target na maioria das vezes. Mesmo que a herança não estivesse em questão, eu não me importaria em ajudar no casamento dela se ela tivesse abordado a situação de forma mais amigável, em vez de tentar me explorar e só se importar com a herança. Tudo isso passou pela minha cabeça ao mesmo tempo. De alguma forma, mantive a compostura e perguntei se era só isso que ela queria. Ela ficou muito na defensiva e disse que a herança vinha em segundo lugar, e seu objetivo real era se reconectar comigo, e ela nunca se perdoaria por não ter entrado em contato enquanto sua avó estava viva. Ela disse que queria entrar em contato há anos, mas nunca teve coragem de fazer isso, porque achava que eu nunca a perdoaria por me expulsar sem explicação, e que também foi manipulada pela mãe. Mas eu podia ver pelo olhar de pânico em seu rosto que ela estava apenas tentando suavizar as coisas para que eu a perdoasse. E eu me perguntava se ela só estava atrás do dinheiro. Perguntei como ela sabia que tinha uma herança, e ela disse que alguns anos antes do divórcio, estava visitando minha falecida mãe, que disse a ela que queria que ela herdasse tudo deixado pelo meu pai, que faleceu há anos, já que ela era a única neta da família. Não tenho irmãos, e naquela época meu casamento estava bem. Então, entendo por que minha mãe pode ter dito isso para minha filha. Quero dizer, se o divórcio nunca tivesse acontecido ou minha filha não tivesse me abandonado 4 anos após o divórcio, o dinheiro seria dela, como já mencionei. Mas a ideia de ela só se importar com o dinheiro e dar falsas esperanças foi absolutamente devastadora. Eu estava arrasado, mas fiz o possível para não deixar que ela percebesse. Naquele momento, pensei que a única maneira de testar as intenções da minha filha seria ver como ela reagiria se eu dissesse que não havia dinheiro para herdar. Perguntei quanto ela esperava da herança, e ela fez uma suposição bastante precisa. Eu podia dizer que houve algum planejamento nessa situação toda. Então, eu disse a ela que lamentava desapontá-la, mas que sua avó realmente deixou tudo para mim anos atrás. E planejo usar esse dinheiro para iniciar um negócio, então não poderia ajudá-la. Ofereci ajudar com o casamento com meu próprio dinheiro, oferecendo alguns milhares para as despesas do casamento. A decepção em seu rosto confirmou meus piores temores. Ela disse que apreciava minha oferta, mas como a única neta, ela merecia pelo menos parte da herança, porque era o dinheiro de sua avó que estava sendo oferecido. Eu disse a ela que gostaria de poder ajudar, mas minha decisão era final, e não havia nada que eu pudesse fazer por ela se ela não estivesse satisfeita com o dinheiro que eu estava oferecendo. Ela ficou completamente vermelha e começou a ficar visivelmente irritada. Ela me disse novamente para reconsiderar minha decisão, mas eu reiterei que iria manter o que parecia certo para mim. Foi então que ela mostrou suas verdadeiras cores e disse algo que confirmou todas as minhas dúvidas sobre suas verdadeiras intenções. Ela me disse que deveria ter sabido que eu sempre seria o egoísta desgraçado que a mãe dela dizia que eu era, e ela está feliz por eu estar sozinha na vida. Olhei para ela com desprezo mal disfarçado. Suas palavras foram dolorosas, mas naquele momento eu já sabia o que esperar. Só não esperava que ela fosse tão brutalmente honesta tão rapidamente. Foi só isso. Ela começou a dizer algo mais, mas interrompi antes que pudesse falar. Disse a ela que deveria ter sabido que ela é igual à mãe dela e que a única razão pela qual ela entraria em contato com alguém seria para pedir um favor. Também disse a ela que usar o fato de eu estar de luto por minha mãe para tentar me manipular era repugnante, mesmo para alguém como ela. Ela tentou dizer algo nesse ponto, mas eu simplesmente ri na cara dela e disse que se ela não tivesse me bloqueado todos esses anos atrás, ela teria recebido meu texto sobre a avó e provavelmente teria recebido a maior parte, se não toda, da herança. Essa frase teve o efeito que eu queria. Ela ficou completamente perplexa e perguntou o que eu queria dizer. Eu disse a ela para me desbloquear em seu antigo número para que eu pudesse reenviar todas as mensagens que nunca foram entregues. Bem, ela a fez. Encaminhei todas as mensagens em que eu implorava para ela me ouvir e até a informava de que sua avó havia sido diagnosticada com Alzheimer, e eu queria que elas se encontrassem antes que ela esquecesse completamente da única neta. E isso era completamente verdade, pois no início da doença, minha mãe frequentemente mencionava a minha filha e pedia para vê-la. Lembro-me de como isso partiu meu coração por não poder realizar esse desejo. E agora essa criança ingrata e cruel tinha a audácia de pedir herança. Para crédito de minha filha, vou admitir que ela parecia envergonhada depois de ler todas essas mensagens. Ela pediu desculpas a mim, mas disse que olhando essas mensagens, estava claro que sua avó gostaria que ela tivesse sua parte da herança. E não era justo eu puni-la assim. Ela disse que era jovem e não sabia melhor durante o divórcio, ou então teria lidado as coisas de maneira diferente. Ela também me disse que realmente quer reconstruir nosso relacionamento. E se eu optar por ser egoísta agora, ela não se sentirá confortável em continuar nossa relação. Disse a ela que, se o dinheiro é o que faz ou quebra para ela, talvez seja melhor se não tivermos um relacionamento. Eu queria acreditar nela quando ela disse todas essas coisas sobre reconstruir nosso relacionamento. Eu realmente queria. Mas, naquele momento, eu não conseguia. Disse a ela que consideraria dar outra chance ao nosso relacionamento, mas a herança estava fora de questão. Ela olhou para mim com puro ódio e saiu de minha casa. Não tentei impedi-la de forma alguma. Desde então, falei com alguns de meus amigos. A maioria deles concorda que fiz a coisa certa. Mas um de meus amigos mais próximos disse que, como eu realmente não me importo com o dinheiro, deveria simplesmente esquecer e deixar minha filha ter pelo menos alguma parte dela se significasse ter família em minha vida. Não concordo com isso, mas desde que ele disse isso, não consigo tirar isso da cabeça. Devo dar parte da minha herança para minha filha? Atualização 2 Oi pessoal. Este post teve muito mais respostas do que eu pensava. Obrigado por seus conselhos e opiniões. Isso me deu a perspectiva que eu precisava. Acho que vou começar respondendo a pergunta mais comum. O que aconteceu durante meu divórcio? Não falei sobre isso por anos, mas acho que não pode mais machucar. Então, minha esposa e eu estivemos casados por 23 anos. Você pensaria que, depois de todos esses anos, ela não seria capaz de me apunhalar pelas costas? Mas ela fez. Eu realmente não quero entrar em detalhes, mas descobri que ela estava me traindo com vários homens. Aparentemente, isso estava acontecendo há anos antes de eu finalmente descobrir. Quando descobri, fiquei completamente devastado. Não sabia como confrontá-la. Então, comecei a beber pesado e a sair com outras pessoas também. Quase destruí minha vida. Brigava muito com ela, e acho que isso, somado à bebida, facilitou muito para ela manipular minha filha a tomar o lado dela. Depois de quase um ano vivendo assim e estando separados, finalmente nos confrontamos e nos divorciamos. Minha ex-mulher costumava ser jornalista na época e é meio que uma celebridade local. Ela usou sua influência para tentar destruir minha reputação e quase teve sucesso após o divórcio. Levei muito tempo para parar de beber e voltar à minha vida normal. Como já disse, minha filha, me abandonando completamente, não ajudou, para dizer o mínimo. Vou admitir que, quando descobri sobre os casos da minha ex, meio que perdi o controle e não fui um pai presente para minha filha, mesmo durante o tempo em que estive separado. E por um ano ou mais após o divórcio. Eu basicamente sempre ficava sozinho e não estava lá para minha filha. Mas, assim que parei de beber e coloquei minha vida de volta nos trilhos, a primeira coisa que fiz foi me comunicar com ela e pedir desculpas. Mas ela se recusou a me ouvir e me bloqueou em todos os lugares. Eu pensei que dar tempo a ela funcionaria e que eventualmente ela viria. Mas aqui estamos oito anos depois, e nosso relacionamento só piorou com o tempo. Agora, há outra grande pergunta sobre a herança da minha mãe. Bem, tecnicamente, o dinheiro pertencia ao meu pai. Meus avós eram médicos e compraram propriedades por toda a cidade durante suas carreiras. A maior parte era alugada e acabou trazendo muito dinheiro. Meu pai faleceu quando eu tinha 21 anos e deixou tudo para minha mãe. Tudo permaneceu em seu nome durante meu casamento e por alguns anos após o divórcio, enquanto sua saúde estava bem. Após a morte da minha mãe, recebi tudo como seu único herdeiro. Minha esposa não recebeu nada no divórcio, exceto pensão alimentícia até se casar novamente alguns anos atrás, porque minha mãe era dona de tudo na época. Então, do jeito que as coisas estão, minha filha nem chegou perto de possuir qualquer coisa. Ela sabia, é claro, que sua avó era proprietária de alguns airs. Mas eu nunca toquei nesse dinheiro porque o dinheiro que ganhava com meu antigo negócio de construção era mais do que suficiente para viver confortavelmente. Espero ter respondido a todas as suas perguntas. Além disso, minha filha não entrou em contato comigo depois daquela noite, e eu não acho que ela vá. Para ser honesto, acho que ela deixou bem claro que só fez todo esse show pela herança. E agora que está fora de questão, não espero mais vê-la por perto. Estaria mentindo se dissesse que estou totalmente chateado com isso, mas, neste ponto, sei que não devo esperar muito das pessoas, não importa quem sejam. Então, é isso, eu acho. Obrigado a todos por enviarem apoio. Eu aprecio isso. Também acho que talvez seja hora de eu me expor e talvez voltar a namorar e encontrar companhia, em vez de esperar fantasmas do meu passado aparecerem. A atualização 3 Foi uma semana bastante intensa, pessoal. Eu pensei que seria a minha última e única atualização, mas acho que a vida tinha outros planos. De qualquer forma, eu tinha acabado de voltar do trabalho e estava considerando sair com alguns amigos quando a campainha tocou. Eu não estava esperando ninguém, mas abri a porta. E lá estava ela. Meu pior pesadelo. Ela mudou o cabelo e perdeu algum peso, então levei alguns segundos para reconhecê-la. Mas é difícil esquecer alguém com quem você ficou por décadas, haha. Vê-la foi um choque, para dizer o mínimo. Não sabia o que dizer, então apenas fiquei lá desconfortavelmente. Ela então me perguntou se eu tinha um momento para falar sobre algumas coisas. Eu hesitei, mas não queria que ela ficasse parada na minha porta, então a convidei para entrar. Foi realmente constrangedor, como vocês podem imaginar. Fizemos conversa fiada sobre isso e aquilo, e então ela disse que entendia que isso era um pouco estranho, mas havia algumas coisas que ela precisava me contar. Pedi a ela que continuasse, e ela disse que nossa filha entrou em contato com ela e contou sobre a herança. Acho que meio que vi isso chegando. Quero dizer, por que mais você precisaria falar comigo depois de todos esses anos? De qualquer forma, ela disse que entendia que o divórcio foi realmente difícil para mim e que ela levou as coisas mais longe do que provavelmente deveria. Eu apenas bufei com isso. Mas ela ignorou minha reação. Ela então disse que eu não deveria punir minha filha pelo que aconteceu entre nós dois. Ela disse algumas das mesmas coisas que minha filha disse, como ela ser muito jovem na época do divórcio, e como eu não posso sentir ressentimento por ela escolher a mãe em vez de mim. Eu simplesmente a interrompi e disse que não tenho mais ressentimentos com ninguém e que mesmo se eu guardasse alguma raiva, não seria contra nossa filha. Eu disse a ela que fiquei magoado ao perceber que, depois de todos esses anos, ela só pensou em se reconectar com o pai porque havia a possibilidade de conseguir algum dinheiro com isso. Eu disse a ela a mesma coisa. Eu disse a minha filha que, se ela tivesse a decência de tentar se reconectar mais cedo, teria terminado com a herança. Minha ex tentou apresentar alguma defesa, mas eu disse a ela que minha decisão era final e se elas fossem ficar girando em círculos sobre essa única coisa, estavam desperdiçando o tempo de todos. Eu disse que tinha planos e que, se não havia mais nada para discutir, ela deveria provavelmente sair. Ela concordou e pediu desculpas por incomodar, e eu disse a ela que não havia necessidade disso. E ela saiu. Depois que ela saiu, eu apenas fiquei lá, incrédulo. Nunca esperei vê-la novamente, muito menos ter uma conversa na minha casa. Foi estranho e trouxe muitas lembranças antigas que eu preferiria não ter pensado nunca mais. Saí com meus amigos e tentei esquecer tudo isso. Então é isso, aconteceu e eu precisava tirar isso do meu peito. Obrigado por acompanhar se você ainda está aqui. Atualização 4 Tenho outra atualização para vocês. Esta tarde, eu estava no trabalho quando recebi uma ligação da minha filha. Pensei em não atender, mas a curiosidade falou mais alto e eu atendi. Atendi e logo disse a ela que se isso fosse sobre herança, então eu realmente não acho que haja sentido em termos uma conversa. Ela disse que havia algo mais que ela queria falar. Pedi a ela para continuar e ela disse que estava pensando muito sobre o que aconteceu e sentia que me devia um pedido de desculpas. Ela disse que entendia que deveria ter feito as coisas de maneira diferente e que, se eu estivesse disposto a perdoá-la e dar mais uma chance ao nosso relacionamento, ela ficaria feliz em me ter em seu casamento. Fiquei realmente surpreso, para dizer o mínimo. Perguntei a ela se ela estava certa sobre isso e ela disse que sim e que eu poderia levar algum tempo para pensar e deixá-la saber se eu estaria lá ou não. Eu disse, tudo bem, e desligamos. Estou realmente confuso agora. Uma parte de mim está radiante com a ideia de estar no casamento dela, mas também não consigo deixar de sentir que isso é apenas uma maneira de ela ficar do meu lado e eventualmente conseguir a herança. Ao mesmo tempo, se ela estiver realmente sendo genuína, não quero sabotar minha chance de estar na vida dela. Se eu disser não e ela nunca mais entrar em contato, mal posso culpá-la. Apreciaria alguns conselhos se alguém quiser me ajudar. Atualização 5 Decidi ir ao casamento Muitos de vocês disseram que ir ao casamento não poderia fazer mal. Acho que faz sentido. Não é como se eu tivesse que fazer nada em troca de ser convidado para o casamento. Além disso, não, não estou no grupo de casamento. Eu seria apenas um convidado. Estou bem com isso. Eu entendo que passar de alguém com quem ela não falou por oito anos para alguém que a levará até o altar é um grande salto. Eu realmente espero que isso seja o início de um novo capítulo e que possamos construir algo significativo a partir disso. Obrigado a todos por ouvir e por todos os conselhos que vocês deram. Eu aprecio isso e espero que vocês me desejem sorte. Isto nos leva ao fim desta história. Eu acredito que o autor cometeu um erro ao tentar se reconectar com a filha. Sua filha tinha entre 18 e 20 anos quando os eventos aconteceram. Ela era uma adulta madura. Ela não foi manipulada. Ela escolheu destruir o relacionamento com o pai e voltou apenas por dinheiro. O fato de ela ter ignorado o pai por tanto tempo até começar a se preocupar com a herança mostra que a prioridade dela é o dinheiro e não o autor. Nada de bom pode vir ao trazer a filha de volta à vida dele. Ela fará e dirá qualquer coisa para obter a herança e, uma vez conseguido, será de volta ao contato zero. O autor deveria deixar seu dinheiro para a caridade e não para essa filha gananciosa. Vamos para a próxima história. Após ser deserdado há oito anos, minha família me convidou, junto com minha esposa e filha para o Natal. Depois de receber conselhos conflitantes dos meus amigos, um deles me disse para postar meu dilema aqui para ver o que estranhos da internet aleatórios teriam a dizer. Eu tenho 25 anos e sou o mais novo de quatro filhos entre minha mãe e meu pai. Meus irmãos têm os nomes fictícios de Michael, Sarah, e meu irmão gêmeo Casey. Para contextualizar, eu sempre fui o cordeiro negro da família e percebi isso desde muito jovem. Minha família é cheia de atletas. Meu pai foi um jogador de basquete estrela em uma faculdade de D2, minha mãe jogava vôlei. Michael jogava futebol, Sarah jogava softbol, e Casey era o astro corredor da equipe de futebol. Eu nunca tive interesse real em nenhum desses esportes físicos, mas sim em arco e flecha, que minha família chamava de esporte de fracote. Meus pais sempre estavam envolvidos com meus irmãos e raramente compareciam aos meus eventos, a ponto de eu praticamente ter que implorar para que viessem aos meus torneios. Entre os 14 e 16 anos, participei de cerca de 20 torneios, enquanto meus pais compareceram a apenas um. Eu nunca fui negligenciado por eles, mas nunca estiveram emocionalmente presentes para mim como estavam para meus irmãos, e na adolescência eu ressentia isso. Sempre que eu tentava levantar esse assunto, eles me chamavam de procurador de atenção. Entretanto, não foi por isso que fui deserdado pela minha família. Aos 15 anos, comecei a namorar Amy, que estava na mesma série que eu na época. Após cerca de 6 a 7 meses de namoro, apresentei aos meus pais e irmãos, e eles realmente gostaram dela. Eu sei que era jovem, mas conseguia me imaginar tendo um futuro com ela. Quase dois anos depois, uma ex-amiga de Amy me contou que ela estava me traindo há alguns meses. Na época, eu não sabia quem era o cara, mas, ao confrontá-la, ela me disse que era meu irmão gêmeo. Basicamente, ela me disse que, embora inicialmente me amasse, o amor que sentia por meu irmão ultrapassava isso. Mais tarde naquele dia, quando confrontei Casey em casa, estava tão enfurecido que dei um soco nele e o nocautei. Admito que não deveria ter ficado violento, mas anos de ressentimento em relação a ele e ao restante da família simplesmente explodiram. Em troca de minha família não me processar, pois eu poderia ter sido julgado como adulto no tribunal, fui enviado para morar com minha tia paterna, que na época estava afastada da família e morava em outra cidade a cerca de duas horas de distância. Desde então, não tive mais contato com eles. No início foi difícil, mas mais tarde, com o apoio da minha tia e do marido dela, segui em frente sem querer um relacionamento com eles. Fui transferido para outra escola secundária e frequentei uma universidade na cidade da minha tia, formando-me em engenharia elétrica. Mais tarde, conheci minha esposa e me casei com ela. Na época do meu casamento, pensei em convidá-los, mas desisti porque não queria nenhum tipo de drama no meu casamento. A partir desse ponto, eu e minha esposa compramos uma casa a uma hora de distância da minha tia e fomos abençoados com uma filha há um ano. Cerca de uma semana atrás, recebi uma mensagem no Facebook dos meus pais querendo reconectar no Natal na casa deles. Eu disse a eles que consideraria, pois possivelmente teria outros planos, mas daria uma resposta clara em breve. Mais tarde, tanto Michael quanto Sarah me enviaram solicitações de amizade, o que me pareceu estranho. Minha esposa me disse que, se eu decidir ir, ela e minha filha passarão o Natal na casa dos meus sogros, pois ela não quer lidar com o estresse indesejado, já que está grávida de dois meses, e eu concordo com ela. Minha pergunta para quem estiver lendo é se devo ir e tentar reconciliar com minha família ou não. Estou muito conflitado sobre o que fazer. Por um lado, talvez eles se sintam mal pelo que fizeram comigo e queiram se desculpar, mas por outro lado, talvez se eu for lá, eles tentem fazer com que eu me desculpe com o Casey, o que eu não quero. Qualquer conselho seria útil. A atualização Olá pessoal, foram duas semanas difíceis, mas obrigado a todos pelos conselhos e apoio. Este vai ser um post realmente longo. Eu queria postar antes, mas algumas coisas atrapalharam. Dois dias após o Natal, minha esposa começou a sentir uma dor insuportável na região do abdômen e mal conseguia se manter de pé. Eu e a irmã dela levamos para o hospital, onde descobrimos que minha esposa tinha sofrido um c**** espontâneo e que o feto precisava ser removido imediatamente. Honestamente, a pior parte para mim foi explicar à minha esposa o que tinha acontecido. Devido a complicações relacionadas à operação, minha esposa foi obrigada a permanecer por mais dois dias. Sinceramente, tenho tentado ser forte para minha esposa e minha filha, mas, honestamente, estou passando por dificuldades agora. Agora, sobre a atualização da postagem original. A maioria de vocês que comentou no mesmo dia em que postei disse para não passar o Natal com eles por causa da importância dessa data. Concordo e decidi passar o restante das festas com minha esposa. Eles nunca arranjaram tempo para mim, então por que eu deveria arranjar tempo para eles? Quando mandei mensagem dizendo isso, eu presumia que tentariam discutir comigo, mas, em vez disso, disseram que respeitavam minha opinião e mal podiam esperar para me ver depois das festas. Comecei a investigar minha família para tentar entender por que eles estavam entrando em contato. Michael é um advogado corporativo que trabalha para uma grande empresa em minha cidade natal. Ao olhar sua página no Facebook, ele tem duas filhas e se casou com sua esposa em 2016. Sarah parece estar casada com um médico, ela mesma, há oito anos, estava estudando para ser enfermeira, e eles têm um filho juntos. Tenho uma amiga que mora na minha cidade natal e cujos pais são amigos dos meus pais. Quando perguntei sobre Sarah, ela me disse que Sarah se divorciou do primeiro marido, aquele com quem ela estava namorando há oito anos, depois que ele cometeu fraude postal. Casey se casou com Amy logo após o ensino médio e eles têm dois filhos juntos. Não consegui descobrir exatamente o que ele ou a esposa fazem para viver pelo Facebook, mas o fato de terem comprado uma casa grande no ano passado, em meio a uma pandemia, me diz que eles não estão realmente passando por dificuldades. Meu pai parece estar passando por uma crise de meia-idade e minha mãe está realmente envolvida na comunidade de bem-estar. Então, comecei a listar as razões pelas quais eles poderiam estar querendo entrar em contato comigo agora. Dinheiro Improvável porque há oito anos, o salário combinado de meus pais era maior do que o salário da minha esposa e meu. E o fato de meus irmãos não estarem enfrentando dificuldades financeiras me faz pensar que o dinheiro não é o motivo. Doação de órgãos Pode ser o caso, mas parece improvável. No entanto, um reditor disse que poderia ser o caso de Casey, já que ele é meu gêmeo e seria o doador mais provável. Acho improvável porque ele foi marcado em uma postagem no Facebook esquiando apenas uma semana antes do Natal. Sobre minha filha Eles podem estar tentando entrar em contato comigo para se relacionar com minha filha, mas honestamente, não tenho certeza. Minha filha não é a primeira neta para meus pais, então não sei por que eles querem conhecê-la. Eles provavelmente descobriram que minha filha existia porque a conta do Facebook da minha esposa era pública. Ela desde então tornou-a privada. Em seguida, entrei em contato com minha tia, a afastada que me acolheu, informando-a sobre a situação, e ela explicou por que eles estavam entrando em contato comigo depois de todo esse tempo. Para entender essa situação, você precisa entender por que minha tia estava afastada. Meu avô paterno e minha avó, ambos de 76 anos, tiveram quatro filhos. Meu pai era o segundo mais velho e minha tia era a terceira. Minha tia, depois da faculdade, se assumiu bissexual para seus pais e começou a namorar sua namorada. Meus avós a deserdaram imediatamente e se recusaram a ter qualquer contato com ela. No entanto, cerca de quatro anos atrás, meu avô começou a entrar em contato. Cerca de um mês atrás, meu avô começou a perguntar sobre mim, o que eu estava fazendo na vida e se eu estava casado ou tinha filhos. Minha tia respondeu chamando meu avô por querer saber de mim depois de apoiar Casey pelo que ele fez. Foi aí que toda a situação mudou. Meu avô disse a minha tia que, como eu havia traído a Amy com uma amiga próxima dela, eu merecia ser afastado. Meu avô é fanático religioso, então ele reprova a traição. Minha família disse a ele que, depois que a amiga com quem eu supostamente traí a Amy confessou a ela, ela procurou Casey e Sarah em busca de apoio e conforto. E quando descobri sobre isso, confrontei e ataquei brutalmente Casey e Sarah. Enquanto Sarah foi quem tentou nos separar, não encostei um dedo nela e não ataquei brutalmente Casey. Quando minha tia me contou isso, minha boca caiu. Não consegui acreditar que me odiavam tanto a ponto de estarem dispostos a inventar uma terrível mentira sobre mim e espalhá-la por aí. Minha tia depois contou a meu avô a verdade completa sobre o que realmente aconteceu, e minha tia me disse que ele ficou chocado porque sempre pensou que Casey era um bom rapaz. Meu avô então pediu o meu número a minha tia, mas ela recusou fornecer. Descobri por que meus pais e irmãos queriam entrar em contato comigo. Acontece que meu avô disse a meus pais e irmãos que, se não pedissem desculpas pelo que fizeram comigo e não me tivessem na ceia de Natal da família, seriam cortados de seu testamento. Para contextualizar, ele é multimilionário. Então, foi por isso que entraram em contato comigo, não para se desculparem pelo que fizeram de errado no passado, mas porque, se não o fizessem, não receberiam nada do meu avô. Que bando de pessoas gananciosas. Depois de ouvir isso da minha tia, decidi bloqueá-los todos. Por que eu deveria responder a eles? Neste ponto, todos eles estão mortos para mim. Tenho uma esposa para apoiar após o que ela passou e uma família que me respeita na família dela. No entanto, isso não termina aqui, pois três dias após a véspera de ano novo, recebi uma ligação de um número desconhecido no meu telefone de trabalho. Estou acostumado a receber chamadas de números desconhecidos devido à minha carreira, e quando atendi, ouvi a voz do meu avô. Provavelmente, ele conseguiu meu número no site da minha empresa. A primeira coisa que ele fez foi se desculpar por não ter tentado entrar em contato comigo nos últimos oito anos. Ele disse que lamentava não poder estar presente em eventos importantes, como minha formatura, meu casamento e o nascimento da minha filha. Eu não era muito próximo dele antes, então ele me cortando não me incomodou. Mais tarde na ligação, ele me disse que estava tão enojado com o resto da minha família que os está cortando do testamento e me incluindo nele. Honestamente, não sei como me sentir em relação a isso, pois o dinheiro seria útil, mas ao mesmo tempo não quero que ele use isso como uma maneira de forçar um relacionamento entre mim e minha filha. Conversamos por cerca de meia hora. A forma como a ligação ocorreu me fez pensar que talvez eu pudesse construir um bom relacionamento com meu avô, mas então ele me disse algo que me deixou muito irritado. Ele me disse que estava decepcionado porque minha filha não havia adotado o sobrenome da família. Para contextualizar, depois de me casar com minha esposa, surgiu a questão de qual sobrenome usar como casal. Por algumas razões legais, não pude mudar meu sobrenome para o sobrenome da minha esposa, mas decidimos, como casal, que todos os nossos futuros filhos teriam o sobrenome dela. Neste ponto, desabafei com meu avô. Disse a ele que depois do que essa família fez comigo, eu não quero mais nada que me lembre deles. A audácia desse homem dizer isso depois do que passei é algo inacreditável. Não vou deixá-lo usar o dinheiro que receberei no testamento para me controlar. Mesmo que eu receba o dinheiro, vou doá-lo para uma instituição de caridade local, mas ele é um homem de promessas vazias, então isso é improvável. Estas últimas semanas têm sido muito difíceis para mim, e espero conseguir superar. Minha esposa privou a conta dela no Facebook, e os sogros dela fizeram o mesmo. O que eles fazem para tentar entrar em contato comigo está além da minha compreensão. Inferno, eles provavelmente contratariam um detetive particular para tentar me encontrar. Acredito que eles não sabem onde moro, mas nunca se sabe. Pensei em obter uma ordem de restrição, mas, dado que há advogados na família, conseguir uma ordem de restrição será difícil. Não tive realmente tempo de responder a quaisquer perguntas feitas na minha última postagem antes de ser deletada por alguma razão. Vou fazer o meu melhor para responder a quaisquer perguntas pelos próximos dias, mas depois disso, vou deixar de usar o Reddit por um tempo. Obrigado a todos pelos conselhos, e desejo a todos vocês o melhor neste novo ano. Aparentemente, o autor estava certo na sua primeira suposição. Seus familiares realmente o contactaram por dinheiro. Espero que esses familiares gananciosos não recebam nada. Eu entenderia perfeitamente se meu filho batesse no irmão se ele fizesse algo assim. Pode estar errado, e sei que não devo dizer isso, mas ainda somos todos humanos, e a forma como sua família lidou com isso foi horrível. Eles basicamente o renegaram, e pior ainda, espalharam mentiras horríveis sobre ele. É totalmente compreensível que o autor não queira passar adiante o nome da família, e também não queira contato nenhum com eles. O autor já tem uma família que o ama, e acredito que ele tomou a decisão certa de querer distância desses vampiros de energia. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus